Polícia É tudo aberração Um bando de dragões grandões Estes homens não se cansam do poder Vossas vidas nessas mãos que vai acontecer As crianças pelas ruas aclamar Oh justiça não demore pra chegar Polícia, malícia não Polícia, malícia Polícia, malícia não Polícia, polícia Violência não, não, não Injustiça não, não, não É tudo aberração São, são, são Os bandos de dragões grandões Estes homens não se cansam do poder Vossas vidas nessas mãos que vai acontecer As crianças pelas ruas aclamar Oh justiça não demore pra chegar Polícia, malícia não Polícia, polícia Chá, 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 chá Polícia, malícia não Polícia, malícia Polícia, malícia não Polícia, malícia Polícia, malícia não 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 Era um maluco, um maluco que sabia E que andava pelas ruas da Bahia E falou forte do Pelourinho, falou A tocha acesa do morro que fumegou Andava sem medo, com fé, sem aflição Com paciência espera na estação Pra viver em paz nessa cidade tão bonita Rua da feira na fonte da capa pina Era um maluco, um maluco que sabia E que andava pelas ruas da Bahia E falou forte do Pelourinho, falou A tocha acesa do morro que fumegou Andava sem medo, com fé, sem aflição Com paciência espera na estação Pra viver em paz nessa cidade tão bonita Rua da feira na fonte da capa pina Ou então seja lá na fonte da pechincha A tocha acesa do morro que fumegou 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 Xala, na mala não levo a dor não E nem cabe no trem, cantando e tocando eu vou Vou para o além, e o anjo condutor, meu Deus, é músico também Cantava e reggae, na Yambing Blues para você, meu rei Cantava e reggae, Rob vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora, ô naná, alegria toda hora Eu sei, que a semente já vai brotar Já sei, como é grande a vontade de cantar Eu sei, The League Lies não vai negar The League Lies não vai negar Vou na Babilônia Vou na Babilônia Peguei o trem do amor A Yerushala, na mala não levo a dor não E nem cabe no trem, cantando e tocando eu vou Vou para o além, e o anjo condutor, meu Deus, é músico também Cantava e reggae, na Yambing Blues para você, meu rei Cantava e reggae, Rob vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora, ô naná, alegria toda hora Eu sei, que a semente já vai brotar Já sei, como é grande a vontade de cantar Eu sei, The League Lies não vai negar The League Lies não vai negar Eu disse pra o irmão não viver de bobeira Eu disse pra o irmão que não quer se tocar Falei do passado sem falar na cor Mostrei pra o irmão que o sol vai brilhar Se o lance tá na cor, a coisa é essa Sim, tá reggae, reggae, reggae Se o lance tá na cor, a coisa é essa, essa, essa Eu disse pra o irmão não viver de bobeira Fala, Bahia Fala, Bahia Eu disse pra o irmão que não quer se tocar Falei do passado sem falar na cor E mostrei ao irmão que o sol vai brilhar Mas é o amor do bom Deus que vem dar No dia seguinte pra gente sacar A força que tem esse nosso cantar Reggae Bahia, Jamaica, cantando reggae A força que vem que vem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto